Eu estava caminhando no telhado de uma igreja recentemente, numa vistoria, e eu percebi que havia partes da estrutura metálica do telhado que estavam começando a dar sinais de corrosão, ferrugem. Então eu apontei aquilo para o responsável e falei, olha, a gente precisa olhar isso aqui, porque está começando a dar sinais de corrosão e a gente tem que matar isso aí no nascedor. E era uma igreja construída relativamente a pouco tempo, menos de 10 anos de existência. E isso me trouxe à memória um pensamento, porque eu fiquei surpreso. A igreja é tão nova e já está mostrando, a estrutura já está mostrando sinais de corrosão. Mas era uma estrutura metálica que ficava exposta realmente à parte externa, calor, chuva e tudo mais. Então, imediatamente eu me lembrei. É a verdade, nada fica estático na vida. Na vida, tudo muda. Nada permanece igual. Tudo que existe, tudo que está ao nosso redor, tudo, absolutamente tudo que existe, desde o planeta, o universo que está se movendo, as estrelas, o ar na Terra, tudo, a água, o mar, os animais, as coisas vivas e as coisas inanimadas, nada permanece estático, porque tudo está sujeito ao tempo, tudo está sujeito aos elementos que impactam outros elementos. Como eu falei há pouco, o calor, a chuva, o vento, o tempo simplesmente que vai passando e as coisas vão envelhecendo, as pessoas também vão envelhecendo. E nós temos às vezes, cometemos às vezes o grande erro de achar que as coisas vão permanecer iguais, como sempre foram. E aí é que entra o descuido, o desleixo, a falta de atenção e a falta de manutenção às coisas que nós queremos que permaneçam em bom estado. Então, assim como o telhado da igreja precisa de manutenção, alguém chegar lá e dar o tratamento certo, naquele ponto onde a corrosão está se espalhando, para então matar aquilo ali e não permitir que aquilo avance, na vida também nós precisamos aprender a estar atentos a tudo que está mudando ao nosso redor. desde o nosso corpo, porque nós estamos envelhecendo, ninguém está ficando mais jovem ao passar dos dias, todos estamos ficando mais velhos, inclusive os jovens, todos estamos ficando mais velhos, todos estamos sujeitos à idade e não tem creme, não tem academia, não tem tratamento, anti-envelhecimento, rejuvenescedor, que vá combater isso. Você pode, claro, com bons cuidados na saúde, você pode estender a sua saúde e cuidar muito bem da sua saúde e deve fazer isso, mas ninguém vai conseguir reverter o envelhecimento. Isso é uma coisa certa. Então, a nossa saúde está em constante mudança, por causa da idade, do tempo. Nós temos relacionamentos, o seu casamento, você pensa, o erro que eu cometi no meu casamento foi pensar que eu casei e pronto, simplesmente não preciso mais fazer nada, eu conquistei. Então, eu não entendi que, a partir do altar, eu iria entrar em um outro momento do meu relacionamento. Agora eu estaria casado, eu teria que ser marido, até então eu era namorado, noivo, agora eu teria que ser marido. No dia do casamento, o que muitos casais não se dão conta, é que no dia do casamento, o Estado, o papel dos noivos muda de noivos para marido e mulher. Imediatamente, é engraçado que toda cerimônia, isso é falado, eu vos declaro marido e mulher. Quer dizer, vocês mudaram de uma posição, de uma condição para outra, mas parece que aquela ficha não cai e a gente pensa que simplesmente tem que continuar aquela vida de namorados, aquela vida que foi até ali. Mas, a nova fase de casado exige adaptações, exige mudanças, e isso a partir do altar. E não para desde aí. Não para, porque o primeiro ano de casamento é uma coisa, o segundo ano, tudo pode mudar. Não é que você muda como calendário, necessariamente, 365 dias, o seu casamento pode mudar em uma semana, seu casamento pode mudar com um evento, vocês ganharam muito dinheiro agora, alguém está ganhando muito dinheiro, e essa nova realidade de uma renda 3, 4, 10 vezes maior a que vocês tinham, pode mudar tudo entre vocês. Como também uma queda na renda, como a chegada de um filho, como a mudança para uma outra casa, uma outra parte da cidade, ou estado, ou país, perto de parentes, ou longe de parentes, não é? Tudo muda. Tudo. A chegada de uma, de um vizinho, pode mudar o casamento de vocês. Então, tudo na vida está sujeito à mudança. O trabalho, o mercado, você que trabalha, você que é um profissional, você que é um, um empresário, você é um colaborador numa empresa, tudo está sempre mudando, 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 nada está estático. Só há uma coisa que não muda, é Deus. A palavra de Deus, fala claramente, Deus chega a dizer, eu, o Senhor, não mudo. Quer dizer, uma coisa que diferencia Deus, do ser humano, e uma razão, porque Ele é Deus, é porque Ele não muda. Ele não muda. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, e o será para sempre. Deus não muda. Eis aí uma enorme diferença entre o ser humano e Deus. Porque nós podemos olhar para Ele, confiar nele, depender dele, depender da palavra dele, apoiar a nossa vida sobre Ele, porque Ele não vai envelhecer. Ele não vai mudar a sua maneira de ser. A palavra que Ele disse não vai ser mudada, as promessas não vão ser canceladas. Tudo que Deus falou, tudo que Deus fez, faz e é, permanece igual. Por isso Ele é Deus, e por isso, quem aprende a depender de Deus, confiar em Deus, colocar a sua fé e a sua vida nas mãos dEle, imediatamente alcança paz, alcança segurança, porque, se por um lado, nada na vida é igual, nada na vida fica igual, nada na vida fica parado, e, portanto, as coisas estão em constante movimento, mesmo aquilo que parece estar parado, não está, não é? Nem a terra está parada, está girando. Por outro lado, nós temos a certeza de que Deus é o mesmo, e não vai mudar. Então, nós podemos colocar a nossa confiança nele, em meio a dificuldade, em meio a lutas, e tudo que acontece. isso é uma consciência muito importante para todos nós termos, para você ter. Essa confiança, essa certeza que você, quando está apoiado em Deus, ainda que tudo na sua vida esteja em movimento, tudo esteja mudando, e novos desafios vão chegar, com um novo ano, com o fim de um ano, começo de um novo ano, sabe, apesar de todas as coisas, todas as partes em movimento na sua vida, se você está ancorado em alguém que não muda, que não balança, que não se abala, então, você tem segurança. Você está tranquilo, porque Ele vai te guiar por todo o processo da sua vida, até você fechar os olhos, e aí estar com Ele eternamente. para uma outra terra, um outro céu, onde também as coisas nunca mais serão como elas são aqui. Então, talvez você está aí um pouco desanimado, sabe, olhando as coisas na sua vida e se perguntando, poxa, isso costumava ser tão bom, agora está ruim, aí uma outra coisa, você olha, isso estava ruim, agora melhorou, isso sempre vai acontecer, preste atenção, não se acostume com nada ruim, e não se acostume com nada bom, esteja preparado para a mudança, o que é ruim hoje, não desanime, amanhã vai estar melhor, o que é bom hoje, não fique acomodado, amanhã poderá não estar tão bom e você precisa trabalhar nisso, dar uma manutenção, tratar a ferrugem, tirar a ferrugem daí, não é? o grande segredo é você procurar se antecipar, porque quando, assim como na manutenção de um prédio, de uma casa, de um imóvel, a melhor coisa não é você esperar a ferrugem aparecer, não é você esperar a goteira começar a cair dentro da casa, dentro do prédio, mas prevenir os problemas, dar a manutenção preventiva, ou seja, tratar a coisa antes que o problema aconteça, na vida também, se você ficar ligado, atento ao que está acontecendo na sua vida espiritual, financeira, física, emocional, seus relacionamentos, se você ficar atento ao que está acontecendo e logo pensar, está na hora de eu dar mais atenção ao meu casamento, está na hora de eu dar atenção à minha saúde, está na hora de eu dar mais atenção à minha vida espiritual, está na hora de eu dar atenção mais ao meu filho, se você estiver atento, ligado, antenado ao que está acontecendo com você e ao seu redor, então você poderá tomar atitudes preventivas, você se antecipa ao problema e aí a sua vida fica muito mais tranquila, a sua vida vai ser muito mais longa, muito mais saudável, como um telhado que vai durar muito mais se a devida manutenção preventivamente for dada a ele. se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado para essa mensagem, passe adiante e se você ainda não se inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.